Música O jogador argentino Lucas Barrios foi apresentado ao Pomeiras na tarde da última quinta-feira 16 de julho e ganhou a camisa 10 antes usada por Valdívia. O atleta de 30 anos só foi contratado graças a um empresário que investiu alto para trazer o centroavante ao clube. Então graças a esse patrocínio que hoje a Fã e a Crefisa fizeram no Avante, nós conseguimos viabilizar a vinda do Barrios. Como todo sócio-torcedor sabe, todo o dinheiro que entra na pública Avante vai 100% para o futebol. Barrios já treina na academia de futebol, mas depende da sua regularização para ter condições de estrear no Clássico contra o Santos, que ocorre no próximo domingo no Allianz Parque. Música